olá galera do youtube hoje é 13 de novembro mostrar pra vocês aqui ó a entrada do viaduto aqui ó eles fizeram um tratamento do solo aqui ó bateram uma pincha aqui mas não tem brita não sabe o solo e brito até o asfalto aqui na falta algumas coisas ainda para mostrar na mais na frente ali as ferragens e os pilares aqui galera aqui onde está sendo construído aqui os pilares ali atrás daqui as ferragens ali está o pilar vou botar mais um zoom aqui ó aí o pilar está aqui 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 tá tratamento do solo eu falei com vocês ó os carros vai vir aqui passar aqui e subir direto no sentido felislândia e mesma coisa o contrário aí os carros vai vir ali ó para pegar as raízes da felislândia vai virar à esquerda ali ó ela ainda não tá pronto né vai passar aqui por baixo do pilar aqui ó e virar direto ali ó e vai para montes claras e hoje é domingo né não tem ninguém trabalhando só o vigia mesmo um vídeozinho rápido aqui né o pessoal ver como é que está o andamento aqui da obra do viaduto a parte velha tá ali né aqui chegou ele sul de terra ali né tem uns restos de terra me parece que eles vão vir com a parte que falta aqui né de cima de cima da carreta e o guindaste vai colocar ela aqui acoplar né uma parte nova com a parte velha ali vai ficar uma coisa pesada mas eu não sei se eu voltar aqui para mostrar para vocês mas pelo menos o que der eu vou mostrar aqui o outro lado ali também tem uma coisa que está feito aqui está feito do lado de lá ó a parte de cima mesma coisa encaixar lá uma parte nova na parte velha aí o viaduto vai estar pronto para ser usado aí depois vão vir aqui embaixo e vamos terminar aqui de fazer a parte da pista né o pessoal já trafegar aí mostrar para vocês onde as carretas virando ali ó dá mais um zoom aqui para mostrar mais perto aí olha aí onde é que a carreta segonha virar ali ó aí aí vou mostrar o trajeto da segonha ali ó olha lá ela vai passar ali subindo lá subindo lá está contornando o viaduto agora ela vai começar a descer ali e vai passar lá na curva da uva e do carvão né onde estão as carretas quer ver olha lá curva da uva e do carvão aí aí contornou já pegou a pista de novo sentido belo horizonte essas carretas que está virando ali ó sentido moto vou mostrar o trajeto da fontanela ali é vai contornar ó está contornando ali descendo ali é sentido centro de curva aí ela vai pegar a direita ali e vai seguir para Montes Claros aí vai virar a direita quer ver aí certinho virou a direita sentido Montes Claros vídeozinho aí bacana aí rápido só para mostrar aqui como é que está o essa obra do viaduto aqui um abraço a todos aí quem gostar se inscreve no canal meus inscritos aí deixa os likes aí comenta abaixo para ajudar quem não for inscrito estiver passando pelo vídeo aí se inscreve aí para ajudar o canal não custa nada faz bem você saber aí as notícias aqui Minas Gerais você motorista né estiver passando aqui já está sabendo que tem um desvio aqui melhor ainda né passa devagarinho sem risco nenhum um abraço a todos aí fica com Deus e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau Tchau, tchau